Eu tô gravando esse ar pra dizer que não dá mais Que a gente vai terminar de ver os Espera, vou começar outra vez Eu tô gravando esse ar pra dizer que não dá mais Você anda no calcete e eu já tô ficando louco Peraí, vou começar de novo Eu tô gravando esse ar pra dizer que não dá mais Pra aguentar essa saudade de você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô rodando por favor Vai melhorar, pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Áudio enviado com sucesso Eu tô gravando esse ar pra dizer que não dá mais